O governador Tarso Genro deu posse nesta quinta-feira ao Conselho Estadual das Cidades. São 25 membros titulares e 25 suplentes. Atores na formulação de políticas públicas nas áreas da habitação, saneamento básico, mobilidade urbana e transporte público. Que o governo possa responder as demandas com o sucesso, ou seja, que o sucesso é efetivamente estar no caminho daquilo que a população deseja. Então o Conselho é esse orientador, esse bastião que nós temos e que o governador Tarso vai ter para poder decidir e definir as ações que dizem respeito ao desenvolvimento urbano do Estado. Relatório da quinta Conferência Estadual das Cidades, que ouviu em 2013 representantes em 260 municípios, onde vivem 80% da população gaúcha, foi entregue ao governador. E a gente tem condições de ajudar a melhorar a condição de vida dos cidadãos e comunidades gaúchas que ainda buscam o direito à cidade com transporte, saneamento, moradia e dignidade. Com certeza esse é o principal legado e a principal missão do Conselho das Cidades nessa gestão que o senhor vai dar posse hoje. As resoluções e a oferta de propostas do Conselho das Cidades é um elemento que dinamiza as nossas políticas e dinamiza os nossos governos. Os governos, pelo menos, do tipo que nós representamos. Por isso eu quero agradecer a vocês todos que compõem esse Conselho. Quero cumprimentar o secretário Marcelo e sua equipe pela ampla movimentação que foi feita juntamente com os organismos de massa, da base social que mais precisa de políticas públicas, para que nós pudéssemos chegar a esse momento. Obrigado. Obrigado.